Gravar. Gostas desse? Sim. Hã? Sim, sim, sim. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Quando digam uma resposta é com assertividade. Espera, deixa-me eu recomeçar alguma coisa de novo. Vá. Por que tipo? Não faz mal, vá, põe. Bora. Espera aí. Porque senão aparece a cadeira, percebes? Vá, assim tá ótimo. Tá? Tá. Ação! Espera, a porta está aberta.